Boa noite, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, Graciele foi lá numa festa, comemoração, festa dos amigos, onde participou Zezé, Leonardo, Valéria Barros, um punhado de artista lá, né, essa festa. O que que aconteceu? A Graciele foi, né, como sempre a dama de companhia dele, né, de cama, sempre vai pra esses lugares pra enxugar as babas que caem do lado da boca dele, né? E o que que aconteceu, gente? Ela foi ignorada por Poliana Rocha e Valéria Barros, viu? Oi! Pra quem não conhece, gente, a Valéria Barros é aquela, é, as mineirinhas, né, de Minas, lá de Uberlândia, lá, é Valéria Barros, né? Aí o que que acontece? Ela do lado do Zezé, né, a Graciele do lado do Zezé, Valéria Barros, né, conversou com o Zezé, falou que tinha 11 anos, né, que tinha visto ele e tal, né, porque a Valéria, ela anda sumida aí do show, né, ela não é muito bem, assim, não tá aparecendo bem, não. De vez em quando, né, ela vem à tona numa festa aí. E o que que acontece, gente? Também estava, né, a Poliana Rocha, né? Ali tava Poliana Rocha cantando ali no meio, ali, gritando, viu um lado, ela não chegou até a Graciele não, viu, gente? Ela ficou de um lado e a Graciele do outro e Valéria Barros conversou muito com o Zezé, mas não deu nem um pingo de moral pra Graciele, viu, gente? Tô falando isso aí, gente, por causa de um vídeo que eu vi. O vídeo, infelizmente, que eu tava arrumando pra fazer pra vocês aqui, sumiu, né? Eu não salvei e o trem sumiu, desapareceu. Mas aí, gente, é isso que aconteceu. Uma festa aí, festa dos amigos, igual vocês sabem que tem, né? A Graciele foi aí ignorada totalmente, né, por as mulheres que lá no show estavam, né? Eu creio que ali nesse show dos amigos, a Valéria Barros, eu acho que ela não tem namorado, não tem ninguém, não, eu acho, né? Mas, não é só as casadas que não gostam das amantes, né, gente? Não é só as casadas, né, que não gostam das amantes. A Valéria Barros conhece, quem não conhece, hein? Quem não conhece essa história da destruidora de lá, né? Dos outros. Quem não conhece? Quem não conhece o barraco, os babados que vêm até agora, no domingo espetacular, agora, e se joga barraco? Esse povo tá mais surdo do que pau de galinheiro, gente, ninguém merece, não, né? E aí, gente, o que acontece? Foi ignorada, tá? O povo, nós, o povão, gente, nós gosta da Zilu, porque a Zilu regaçou as mangas e foi trabalhar, né, gente? Pro Zezé, tá onde ele tá hoje? Inclusive, hoje, ele desfruta aí, né, por aí, com essa acompanhante dele de quarto, desfruta por aí com o dinheiro da Zilu, esse dinheiro não é dele. Você sabe que ele não deu o dinheiro da fazenda, tudo que a Zilu merecia, né? Ele ficou com pouco pra ele, né? Já era pra esse cara tá assim, já ser protestado, mas tem gente que adora, tem gente que é igualzinho ele, tem gente que é amante, tem amante, infelizmente, né, é fazer o quê, não é mesmo?